E o computador entrou em colapso. Ok. Bora. Opa, YouTube. Sustos de moto, 193. Vamos, vamos. Salve, pessoal. Salve, Eduzão. Acredite você ou não. Eu acredito pra caramba. Ainda tem gente que pergunta como é que faz pra mandar um vídeo aqui pro X-Race. Só abrir a descrição aqui embaixo. Mano, eu acho que essa pergunta deve ser o equivalente ao meu. Vai ficar careca, vai ficar careca. O Edu é... Edu, como é que eu mando vídeo? Edu, como é que aparece o Tecnologia? E achar um status visto, envia seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. O vídeo a seguir é de cunha educativa. Será que vai ter susto? Quem for cardíaco aí, segura a onda, hein? Segura a onda. Duster. Tranquilo. Acabando a faixa Z. Caralho, velho. Não é que teve susto mesmo? Tá. O som de efeito tava alto pra caralho, velho. Mano, eu acho que nem fez nada. Acho que nem fez nada. Foi o pneu que encostou, né? Caralho, caralho, é isso, velho. Nem sentiu. Mano, o cara do carro nem deve ter sentido. O motorista se assustou com a carreta e freou. Por mais que a colisão tenha sido leve, o motocar... Com prejuízo de 3 mil! É isso aí, rapaziada. Mano, para-choque caro da porra. Que que é isso, velho? Duster tá valorizado assim? Quando eu amassei todo o carro do meu vizinho... Mano, deixei o carro do meu vizinho igual a caixa de fósforo. Eu paguei 3 mil pra arrumar tudo. Para-choque caro da porra, velho. Ah, mas aí você não pode passar aí também, né? Cadê a seta, irmão? Uai, son! Cadê a seta piscando? Não, tudo bem, mano. Filha da... Olha, mano. Olha. É complicado, né, mano? O cara vai jogando, não dá uma seta, não aponta com a mão. Não aponta com a caia. E quer tá... Não tá certo ainda. Põe o chifre pro lado que você quer virar, pô. Estrada... Hum... Não faz isso. Na curva, tá louco, porra? Boa. Espera a reta, pô. Já contou essa história de como você bateu o carro? Nossa, pelo menos umas 8, né? Nossa! Quase tomou um tabef, hein, mano? O motoc inexperiente quase causou um acidente. Ué, inexperiente. Tá querendo ultrapassar pela faixa dupla, porra? Inexperiente da vida, né? Nem do trânsito. Porra, querendo ultrapassar na curva. Faixa dupla, porra. Tá tirando. Que tom gigante. Que tom gigante. Obrigado pelo recebe de dois. Alagoas. Agora tem algumas pessoas lá no chão, nos comentários do YouTube. Nossa, nossa! Alagoas mencionado! Alagoas mencionado! Todo vídeo tem alguém de algum lugar que fala isso. Minha Alagoas mencionada! Ô, imbecil! Presta atenção, seu imbecil! Ei, louco! Ô, louco! Presta atenção quando você ultrapassa! Presta atenção! Caralho, o canto não tá entendendo nada. Se eu botar, preste atenção! Eita, porra! Brigou sozinho? Ó, ainda pegou na minha cabeça. Brigando igual o pa... Essa aí é novidade pra mim. Xerécolis! Eita, masqueira! Caralho, véi! Tá bom, ó! A vaca tá perdida! Mano, gostei do xerécolis! Que isso, véi! Que isso, véi! Tá todo errado, mano! Tá todo errado, véi! O cinegrafista deixou a moto no mecânico e pediu um mototáxi pra voltar pra casa. Caralho, o cara inovou, mano! Ele fez um daily vlog de carona do mototáxi. Tá porra! Ó! Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva. O baile é de favela. O que tá acontecendo, gente? Não, mas aí o mototáxi que tá te levando também, mano, tá na faixa da direita que quer virar pra esquerda? Caralho! Mano, é que moto, moto é diferente, né? Mas imagina o motorista do Uber te aloprar assim? Porra! Tem três filhos pra criar, porra! Tem três filhos pra criar, porra! Tu é doido, né? Não, não, não! Tu é doido, homi! Basou, mano! Eu vou pedir um carro, que negado! Opa dos outros, vale a pena não, pô! Tu é doido, homi! Deus me defenda, pô! É, mano! É, não, 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 não! Ué! Tome, tome, tome! Ué! Boa sorte aí, viu, irmão? Desse jeito, você vai se matar e matar um passageiro, viu? Vai, que f*** falar, homi! Oxe! Parece que o cara me mata, pô! Quis economizar 10 reais na corrida Saiu traumatizado e com a cueca suja É f***, né, mano? Não vale a pena, meu p*** Não vale a pena Não vale Ah, mas também não dá pra generalizar, né, mano? Não é porque um cara é louco Que todos no Ubermoto são loucos, não, mano Carro, confia só em você Não vale a pena Ah, nada a ver, nada a ver Xerécolis Oxe! O que é isso? Opa! Fez a boa mesmo, hein, mano? Rapaz! É, mano, oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oxi! Oxi! É mó buracão, mano. Cê é louco. O que que esse cara tá fazendo no meio da rua, pô? Oxi! Tinha um buracão ali. Cê não viu um buracão ali? Não, mas mesmo assim, o que que o cara tá fazendo no meio da rua, mano? E aí, irmão? Foi, irmão. Mas é por causa do buraco. O buraco fez a moto entortar tudo. Ah, tem que sinalizar aquele buraco ali, caralho. Furou o pneu, não furou? Furou? Puta vida. Soltando pipa de noite? Mano, agora que bateu o fulano. Que que esse cara não bate soltando pipa de noite? Ah, tem que sinalizar aquele buraco ali, caralho. Furou o pneu, não furou? Até furou o meu pneu esse buraco, nem vi essa desgraça. Ah, que belo aí, mano. Por isso que eu falo, tem que sinalizar essa desgraça aí, mano. O senhor de idade tinha pegado, viu? Uai, mas aí... Que que o senhor de idade ia tá fazendo soltando pipa na rua? Ô, senhor de idade soltando pipa de noite? Vai se fuder, tá tirando? Hã? É... Borracheiro? É? Quando a moto pegou no buraco e tava errado, o bagulho não tem nem como fazer nada. Pode crer. Ah, eu pedi desculpa pro mano, mas o mano foi embora. Logo furou, desce aí mesmo. O pneu rasgou na lateral, levou até o borracheiro que fez uma vulcanização. Alguns dias depois formou um calombo. Pum. Caindo com a moto enquanto fazia uma curva. Por sorte ele não se feriu. Puta merda, velho. Que merda. Pô, mó buraco do carai, mano. Pô, paga a porra de IPVA pra ficar essa desgraça desse... É, isso aí é lenda. Isso aí é lenda. Buraco aí, mano. Pô, mó raiva esses maguinhos, mano. Lenda urbana igual... Oxi. Carai, velho. Carai, velho. Carai, velho. Carai, velho. Oh, não. Carai, meu Deus. Meu Deus, mas que porra é essa, velho? Tá uma foda hoje Porra, que que é isso, velho? Botou o vlog do Luiz Eita, porra Caralho O maluco voado na contramão Que isso? Não, não, não é possível Não é possível Do outro lado Mano, o que que tá acontecendo nessa rua? Tem que pôr lombada aí, porra Os caras tão passando a milhão Se os caras tão passando a um trilhão por hora Bota a lombada aí, velho Perde Ô, velho Pelo amor de Deus Ô, Luiz Já deu, né, mano? Vai pra casa Pelo amor de Deus Que porra é essa, velho? Caralho, Luiz Olha Porra, mano Larga essa merda Pede um Uber Que isso, velho Minha sumaré mencionada Alguém de sumaré Nossa Sumaré no vídeo Minha casa ali, ó Ô, Luco Vai voltar, né? Não Ele vai voltar Se ele volta, ele vai ser esse colacho Olha da onde o cara tá indo A dois por hora ainda Trocando de faixa Meio quilômetro por hora Quando for reclamar do coleguinha Lembre-se de também olhar pra frente Verdade Tranquilo Vai Mano, tava na cara Mano, não sei se é porque é no X-Racing Mas tava na cara que esse maluquinho ia entrar Mano, é foda Mano, tava na cara que esse maluquinho ia fazer isso Desculpa Segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo De nada, pô De nada Tamo junto, pô Já vai? Acabou o vídeo? Pô, não, como acabou de começar Ué Ele tá na conta Nossa, olha o gar... Mano, olha a gambiarra Ó Nossa Pô, bem na hora que eu encerrar o vídeo Olha a gambiarra Acho que ele não sabia Nossa, bem na hora que eu encerrar o vídeo, mano Bem na hora que tá aí Nossa Ainda bem que eu não cliquei no botão pra encerrar, mano Dá tchau de novo, dá tchau de novo Alô, rapaziada Caralho, que moto grande, mano Tô buscando o cara que tá vindo Tá olhando É professor não, caralho Alô, X-Racing É que, mano, ele também passa rápido pela esquerda e não existe, né? Caso deu merda O cara não deu certo, mano Achei que ele ia passar reto Tá os dois moscando Ai É sempre a mesma reação, né, mano? Pita da puta Acha a dupla Que isso? Chocobo Me arrependi, rapaziada Cê é louco Por quê, mano? Por quê? Não fala nada da hora de ir mais, mano O quê? Que é da hora? Ô, nóia Tá buscando? Ô, louco Ô, louco Ô, louco Calma aí Calma aí, mano Tá louco? Ô, nóia Tá buscando? Tá louco É o cara lá do lixão da mãe Lucinda, mano Ele é mó da hora Eu lembro dele Ele ria fazendo... Essa novela era zica Tá acudando avião saltitando na rua, mano Fica feliz, pô Pô, louco Proibido de ser feliz na minha frente, hein Puta que pariu, hein, véi Nossa, mano Nossa, mano Porra, que vacilo do caralho, hein Se não cabia, esperava Mas eu acho que cabia muito Porra Ai Nossa, que medo do caminhão passar em cima do pé dele Puta que pariu, velho Foi bração, mano Foi bração mesmo Eu vi que o Tiago mandou mensagem Eu dei um gelo nele Porque eu sou de escola Eu... Eu vim, eu tô foda Vem, eu lhe adoro Parou aberto Não, isso aqui Filha de uma puta, velho Que isso Porra, mano, que que é isso Tá de sacanagem, velho Suavão, vou entrar aqui no Poxa de gasolina, cheguei no estacionamento Pô, louco, mas vai até onde? Ainda bem que o motoco tava esperto Tamo junto, carai Tamo junto, carai Tamo junto Mano, quase passei em cima da mulher ainda, velho Pelo amor de Deus, mano Ô maluco, bração da porra Eita, vai dar caralho O cara tentou rampar no bagulho, velho Que brisa é essa, hein, velho Caralho, que porra é essa? Tá achando que a vida é GTA, mano Daqui Ainda 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 Ali